Olá amigos internautas, esse é o podcast da Monteiro TV e a partir de agora você vai ficar muito bem informado de forma dinâmica e objetiva. Hoje, uma quarta-feira, 8 de março de 2023. A previsão do tempo para hoje em Monteiro é de tempo variando entre bom e parcialmente nublado. Há uma possibilidade remota de chuva no final do período. Temperaturas mínimas de 19 e máximas de 32 graus. E a Secretaria de Saúde da Paraíba divulgou nesta segunda-feira um boletim epidemiológico com registros de casos de arboviroses na Paraíba. No total foram 1.100 casos prováveis, sendo 911 deles para dengue, 187 para chikungunya e 2 para zika vírus. As mulheres foram as mais afetadas. Os casos no sexo feminino corresponderam a 52,36% do total das ocorrências. E a prefeita de Monteiro, Ana Lorena, esteve na última segunda-feira na capital da Paraíba participando da entrega oficial por parte do governo do estado de 82 novos ônibus escolares para municípios da Paraíba. Monteiro foi contemplada com mais um ônibus zero quilômetro e a prefeita destacou o trabalho do governador, que desde o início do seu primeiro mandato já entregou mais de 480 veículos semelhantes. E foi mantida a prisão do advogado Pedro Mário Fernandes, que atropelou um motociclista em Campina Grande na última sexta-feira. Motociclista que, por sinal, é carilizeiro, natural de Boa Vista. A audiência de custódia foi realizada nesta terça-feira no Fórum Afonso Campos. O advogado foi encaminhado para uma cela especial no presídio Valentina de Figueiredo, em João Pessoa. E uma última informação. Policiais civis do município de Itaperuá, aqui no Cariri, sob comando do delegado Fernando, deram integral cumprimento ao mandado de busca e apreensão a um adolescente infrator, na manhã desta segunda-feira, por volta das 11 horas, no centro da cidade de Assunção, no Cariri Paraibano. O jovem aprendido tem iniciais JSTDS, 20 anos de idade, e é acusado de vários atos infracionais, como roubos e furtos, em toda a região do Cariri. E termina aqui o seu podcast da Monteiro TV. Voltaremos amanhã com mais informações. Fique muito bem informado também acessando o nosso site www.monteirotv.com.br Acompanhe ainda toda a programação diversificada da Monteiro TV através do YouTube, arroba Monteiro TV Oficial. Estamos também interagindo no Instagram e Facebook Monteiro TV Oficial. Um grande abraço. Até amanhã.